Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bara começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, antes de começar esse vídeo, tenho uma dica boa pra vocês, plataforma de negociação binômio. Muita gente já conhece, que eu já falei muito dela aqui no canal, muita gente já tá usando, mas muita gente ainda não tá ligado. Você que tá precisando fazer aquele dinheiro extra, né, ajudar nas contas aí de casa, se liga que essa dica é top, rapaziada. Vou mostrar pra vocês e aí vocês decidem se vocês gostam ou não, se vale a pena ou não, beleza? Brunão, como assim ganhar dinheiro extra? Me conta mais, conta mais, pera aí, eu vou mostrar pra vocês, rapaziada. A plataforma de negociações da Binomo você faz investimentos, mas lembrando, né, pessoal, eu e a Binomo a gente se preocupou com você, então é importante deixar claro que pode existir a perda de capital, tá, pessoal? Investimento existe risco, isso é importante deixar claro, tá? Mas a Binomo pensa você também, por isso que se você se cadastrar utilizando o link que vai tá aqui na primeira linha da descrição, você ganha uma conta demo com 4 mil reais pra você praticar à vontade, galera. E aí você pode ver se você é um bom investidor ou não, você pode treinar, testar, até o momento que você tem certeza que você tá apto a fazer investimentos de verdade. Galera, então é isso aí, vou mostrar pra vocês como que funciona a plataforma de negociações da Binomo. Depois que você já usou a conta demo de você, você já tá feco, já sabe como fazer os seus investimentos, você vai fazer o seu depósito, tem aqui, ó, depositar. Aqui você vai poder fazer o seu depósito pra sua conta, Pix, Boleto, Internet Bank, enfim, tem várias opções aqui, alguma vai ser a mais fácil pra você. Então é isso aí, aqui é o painel principal da plataforma Binomo. Então, o que a gente tem que se atentar? O investimento, o valor, eu vou fazer aqui, ó, 80 reais, e o tipo de ativo. Aparece várias opções, eu vou clicar aqui em NDX, USD, dólar, né, que tá dando 82% de rentabilidade. Aqui no cantinho inferior esquerdo, tem várias opções que vão nos ajudar a entender o gráfico. A primeira delas, galera, é esse indicadores aqui, ó, é o primeiro que eu vim da direita pra esquerda, né. Tem três disponíveis, eu sempre gosto de usar o Bandas de Bollinger, tá, o tempo eu deixo 15 segundos, e o tipo de gráfico eu sempre deixo velas, é melhor pra você tentar entender como que o gráfico tá se comportando, galera. E é justamente isso que você tem que fazer aqui, você tem que entender o gráfico, interpretar ele, e dar um palpite se ele vai continuar subindo ou descer. E aí vocês têm esses dois botões aqui do lado, no momento certo, é muito importante que você tenha paciência, espere esse momento certo, você vai dar o palpite pra você. E aí todos esses gráficos, esses indicadores, são pra ajudar você entender a tendência do gráfico dele subir ou não. Agora vamos esperar o momento certo pra eu dar o meu palpite. Galera, dê um palpite aqui que o gráfico vai continuar descendo, vamos aguardar aí, ver se o meu palpite foi certeiro. Yeah, rapaziada, é isso aí, meu palpite foi certeiro, 145 reais na minha conta, é muito bom esse dinheirinho extra, né, pra ajudar nas contas de casa, né. Mano, muito top, vocês viram que eu vi que o gráfico tava descendo, tava caindo, entendi a tendência e dei o meu palpite na mosca, galera. E rapaziada, pra sacar é muito simples, muito fácil, você pode retirar o seu dinheiro a qualquer hora, de forma tranquila, é super seguro. Importante falar também que a plataforma de negociações da Binomo, ela é regulamentada pela Comissão Financeira Internacional e ela tá disponível em mais de 130 países, o que dá bastante segurança pra gente que faz investimentos, né. Por isso que eu falo pra vocês, mano, podem investir tranquilamente, que a plataforma, ela é muito segura. Quem curtiu a dica, galera, lembrando, o link vai tá aqui na descrição, vocês vão ter 4 mil reais na conta demo, é rapidinho, 15 segundos, você já faz o cadastro. E se você já tem confiança pra investir, olha que legal, utilizando esse cupom aqui embaixo, você vai ter um bônus no seu primeiro depósito, você vai duplicar ele. Ou seja, se você investir 100 reais, vai se tornar 200. E aí, gostaram da dica? É, rapaziada, espero que vocês gostem da plataforma de negociações da Binomo. E tamo junto, agora, bora pro vídeo. Salve, salve, rapaziada, tudo beleza com vocês? Vamos lá, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, temos um carro novo, especial aqui na minha garagem. Vai ficar a noite aqui, que amanhã tem evento. Eu não vou andar, mas vai ter um evento de drift. Eu acho que o carro desse piloto também não vai andar, mas vai ficar no meu box, que amanhã eles vão deixar em exposição. Um carro muito legal, muito bacana, que eu ainda não tive a oportunidade de andar. Quer dizer, eu já andei uma vez, mas mudaram bastante coisa no carro. Agora, mudaram o motor, mudaram a turbina. Então, seria interessante a gente dar mais uma voltinha no carro. Eu vou pedir pro dono aqui. Ei, cadê o cara, o motora? Eu sozinho. Cadê o motora, mano? Ah, tá ali, cara. Olha aí, olha aí. Não dá mais te ver de fora. É sério, mano. Olha aqui, ó. Ó, na altura. Eu tô na altura aqui do carro, ó. Ó, porta com porta. Não, assim não vale. Vai deixar ali? Já falou pro dono que o aluguel do box é uma voltinha no carro. Já mandou mensagem pra ele. Já mandei ele. Ele não respondeu ainda. Mas é assim, ó. Deixa o carro no box e a gente faz o serviço completo. Lava, insera e testa o carro. É assim que funciona. Vamos deixar ele aqui do ladinho, rapaziada. O box aqui vai ficar com 3,350Z. O meu, com a malinha desse mundo. O outro da escolinha, que a gente já testou. Trocamos o radiador desse carro. Já tá no esquema. Pronto pra gente acelerar, começar as aulas. Tá faltando só a gente trocar o banco. Colocar um banquinho concha. E também o freio de mão, que tá vindo a chapinha. Que eu mandei cortar no laser pra instalar. E óbvio, dá mais uma lavadinha. Que esse aqui pega um pó aqui no Speed, que você não tem ideia, mano. E é isso aí. A gente vai logo, logo começar com as aulas da Drift Academy, rapaziada. Acabei demorando um pouquinho pra começar as aulas, né. Também tem um curso online que eu vou divulgar pra vocês também. Vai ter tudo isso. Com calma eu tô fazendo, pra ficar um material top. Qualidade também. Quero deixar o Z 100%. Pra hora que começar as aulas não tem incomodação, né. Não tem dor de cabeça. O cara vem aqui fazer as aulas, sabendo que vai conseguir concluir o curso sem problema nenhum. Que às vezes o carro incomoda, né. A gente tem que pensar nisso também. E o 350Z do Dani hoje, então, vai ficar por aqui. Coisa linda. Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Aí vai reto agora. Agora vai reto. Vai reto. Vai, 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 vai. Deu? Não. Aqui não fecha ainda não. Não, temos que sair. Ei, tem trem metro aqui. Ah, pode vir, pode vir. Aí. Rapaz do céu, maipi. Papai. Ei, tá aqui dando cria. O sensor de sensoramento aqui é bom, Dalton. Aqui vai nascer outro já. Olha ali o sensor, olha. Olha, não deu pra escutar o pipipipi por causa dos copamentos. Ah, entendi. Já deixou a chave aí? Que chave? Do carro? Não tem chave. Ah, então melhor ainda. Amanhã nós vamos mandar. É o seguinte, não, amanhã não, vou mandar hoje já. Porque é o seguinte, amanhã, amanhã pode ser, amanhã pode ser. Não tem problema, quando o Dani liberar. Porque assim, ó, a estadia é uma volta com o carro. Quer deixar o teu carro aí também, Jorge? É, Jorge, é, Marcelo. Ah, o que? O que foi o lombar? Cara, me confundir com o lombar é uma coisa, né? Beleza, ainda é. Quer deixar o teu carro aí, tem vaga pra mais um aqui, ó. Cabe? Aí tu deixa hoje, amanhã... Mas tu faz o que? Tem que montar os coletores pra mim. Ah, meu Deus. Botar as tampas de válvula, botar os flyover, botar os log. Tem mais, tem mais, tem uma lista lá, aí tu pode botar aí. Não, não, não. Outra hora eu ando com o carro. O carro do Marcelo é um dos únicos que eu não andei, sabia, né? Pô, acho que eu podia ser o primeiro aluno. Ele não deixa. Sabe por que ele não deixa? Porque o medo do Marcelo é o seguinte, posso falar? Já sabe o que que é, né? Aí eu ando no carro dele, aí a galera vai andar assim. Meu Deus, como o Marcelo tá andando bem, aí eu venho ao Bruno. Tá bom, então... Não, 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 vem cá. Ficar bravo, ficar bravo? Não, é bravo. Fica aqui, né? Quero ver se vai fazer essa moral, então. O quê? De fazer isso que tu falou. E aí eu vou pegar o Z aí, aí os caras vão ver e falam, caralho, o Bruno que melhorou, hein? Ou piorou, né? Eu acho que se for preto vão achar que é outro piloto lá que tava quadrado. Meu já tá plotado hoje, Jonathan. Ah, tá, já tá plotado. Eles ficavam confundindo meu carro com o CSM no dia no evento. Mas eu fui andar atrás, eu não deixo pra ele, eu tô. Mais um que confundiu. Tá nada a ver, meu carro tá tudo bonitinho. Era preto. O dele tava até sem capô, cara. Mas tudo bem, andar atrás vai saber, tudo preto, um Z preto, um cara. Não, eu tava bonitinho, cara. Eu confundi algumas vezes, eu confundi algumas vezes. Ah, a noite. As rodas brancas. Oh, simula o ronco que tu falou que muda de um pro outro. Qual? Do carro do... Que o dele era... Que tu falou, limita aí. Como é que fazia dele? Tá bom, tá bom, não precisa mais. Tá bom, tá bom. Então tá, ô, Dalton, dá pra encostar da porta aí, por favor? Porque agora o carro tá aqui, isso é minha responsabilidade, né? Nem olhou, cara. Não, olha, olha, olha. Vou conversar com o proprietário. Vamos ver se ele vai liberar. Tá, acho que ele libera, André? Eu acho que sim. Acho que ele não vai liberar, não. Se ele liberar, não liberar. Por que ele vai liberar, cara? Pô, vai andar no meu carro? Nem tô aí, cara. Quem é esse carro? Pelo menos ele aqui, né? Ele aqui junto. É. Mas você sabe que ele me ofereceu pra andar num eventinho de TV Hotlap aí? Falou, não, anda, anda. Falei, mano, tu tá aqui andando, eu aproveitei andando no evento. É que eu queria testar o carro dele, não é porque eu quero andar por andar. Eles instalaram uma turbina nova no carro dele, a Master Power. Roletada, né? Rodalto pode falar, né? E ela é uma configuração diferenciada. A gente quer botar no meu carro. Só que eu queria testar antes. No gráfico a gente já viu uma diferença. É, no computador funcionou. Exatamente. Então, vamos ver na prática. O que que tu acha que... Muda? Muda. É, esse aqui é um 2JZ, esse aqui é um 1JZ. O meu carro tem um câmbio sequencial, que a relação é muito grande. É o câmbio do Z. É o câmbio do Z. É que ia aguentar a paulada, esse câmbio é top. Não, não é não por eu aguentar a paulada. É que o meu câmbio tem uma relação um pouco longa. A primeira marcha é muito longa. Então eu sofro para sair de primeira marcha. O carro apaga. O meu carro está com um diferencial do Z. O mesmo câmbio do teu. Então, é ruim, não é? É longo. Só que o meu carro, quando estava com o coletor bom, com a potência toda... O tá com um diferencial do Z? O diferencial e o semelhante do Z. Aí, porque o meu original eu quebrei, né? Tá, e o teu carro não está ruim de arrancar de primeira? Não, porque o carro é forte. Ah, mas sai lixando, então? Não, sai. Lixa, depende. É só controlar. Mas quando eu tinha turbina antiga, ficou longo. Eu tinha reclamado, ficou muito longo. Aí quando eu troquei a turbina, o carro ficou muito mais forte. Mas tu não botou a turbina maior? Eu troquei a turbina, eu botei maior. E aí... Ficou melhor? Parece que ficou curto mesmo. É muito rápido. Aí ficou bom. Legal, interessante. Tu vai andar, tu vai ver. Vamos ver, vamos ver. Tu que viu o carro no dinamômetro. Não, no gráfico, no dinamômetro, a potência ficou muito mais cedo, assim. O torque e a cavalaria mantém a mesma linha, a faixa de potência final, mas vem muito antes. Só que o meu medo é que acabe muito cedo também. Mas tu sabe por que o teu carro é bom, né? Porque o meu carro é bom? É. Sabe por quê? Porque ele foi bem feito. Claro, mas temos um segredinho. Ah, e começou. Tem a turbina aqui. Essa não é mais a tua. Tem a turbina aqui que é na minha. Não, a tua turbina tá lá em cima. Não, tá lá no da alta tua turbina. Falador. Mas é boa. É boa, é boa. Mas não usava. Não, claro, é Master Power. Não, mas no 4 que a gente ficou muito grande. Era muito grande. É. No 6 ficou um pouquinho. Ficou? Ficou um pouquinho. É, um pouco. Tipo assim, dá pra andar, só que como a relação do meu carro, a primeira principalmente, é muito longa, eu sento dificuldade na primeira. Nas outras marchas, não. Por isso que eu quero testar. Tanto que tinha vezes que eu dava só de primeira aqui, né? É, mas era antes de trocar a relação do carro. Eu troquei a relação de todas as marchas. A gente botou... Deixa eu mais curto. Aqui, ó. Quer ver que a gente mudou aqui, ó. Pra quem nunca acompanhou. Isso aqui que eu troquei. Eu fiz umas novas. Essa aqui é lá na... É a primeira. Na entrada ali. Muda a relação de todas as marchas, esse par aqui. Então, esse aqui tá igual o meu, então. O meu é assim. Esse é o teu. Esse é o menor. É o mais curto que tem. Disponível de fábrica. A gente desenvolveu o menor. O menor, é. Que encurtou relativamente bastante, assim. Mais ou menos uns 20%. O menor é o... O tamanho, o número de dente, o que que mudou? Essa aqui é a relação um pra um. É a única... A gente fez menor do que um pra um. É. Então... Cara... Eu tinha que dar uma volta pro teu carro pra ver. A diferença do meu. E tu pode andar com o meu pra ver a diferença. Eu... Na minha opinião. Se tu botar a relação menor, tu vai curtir, de certeza. Claro, porque a ideia do que eu me sequestrei. É a mesma relação. É a mesma relação. É a mesma relação. É. Que nem assim, ó. Eu, se eu quiser, ando de segunda, na pista grande. Ando de segunda, a pista inteira. É bem longa. Entendeu? É bem longa. Piracicaba, claro que lá eu tive problema que eu perdi pressão. Mas eu fiz a pista Piracicaba de segunda. É, então eu acho que tu merecia. É, como tipo, tem motor de bastante torque, né? Só tem que ver porque tem uma relação que é diferente. Sim. Galera, então é isso. Resumo do vídeo. Eu tenho mais um carro aqui na minha garagem. Mais de 350Z. Tá linda essa garagem. Olha só. Um, dois, três. Coisa demais. E o seguinte, mano. Vamos fazer uma campanha pro Dani me deixar dar um rolê no carro dele. Porque ele não tá aqui. Daí eu não gosto também de dar um carro dos outros. Mas daí vai ter evento amanhã. Ó, já tá rolando bandinha aí, ó. Ó, já tá rolando coisa. Então amanhã vai ter um eventozinho só pra dar uma voltinha. Sem outros carros junto, né? Pelo amor de Deus. Só pra testar o carro mesmo. Ó, vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Vai lá nos comentários. E pede. Antônio, por favor, deixa o Bruno andar no carro, mano. Com essa forcinha aí que ele vai cuidar bem do seu carro. Põe o pneu novo. Abasteça. Eu sou, né, o cara que anda e já devolve o carro melhor do que ele tava. Beleza? Então é isso, rapaziada. Vou deixar o vídeo por aqui, ó. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Beleza? Tamo junto. É nóis. E fui! Tchau, tchau.